Se os meus netos hoje não param de me trazer coisas, aí eu vou engordar. Momento de poesia de Alexandre Soares Que o amor nos salva Peço que o amor nos salva E ele, ao enxergar o que há dentro de nós Atenderá o nosso pedido Não me preocupo Eu sigo a vida com você de mãos dadas A felicidade não é só um instante Não é simplesmente um sonho Que ao acordarmos enxerga tristeza Não O amor é a felicidade que reina Que conhece o que é superação O amor é a felicidade em nosso coração A vontade de permanecer De trilhar o caminho da paz E não baixar a cabeça Vencer Sorrir Porque a felicidade no amor Não é uma ilusão A felicidade no amor Depende da nossa comunhão com Deus De Alexandre Soares Recitado por Manuel Jorge A partir de Lisboa A partir de Lisboa Volta a vontade de permanecer A felicidade no amor